Kibri News A promoção da música Na minha banda já não me falam bem Sou gajo que mais fuma e mais bem O que mais arranja confusões Também o que mais parte corações Na minha banda já não me falam bem Sou gajo que mais fuma e mais bem O que mais arranja confusões Também o que mais parte corações Na minha banda já não me falam bem Estou rodeado de muitos Mas me sinto uns a ninguém Vejo Deus bem distante Demônio me faz refém Lambidores e conspiras Nigga eu tenho mais de cem Ei xê Meu pai disse Meu filho ganha juízo Se não quando ires pro céu Não há lugar no paraíso Eu disse velho uma pula Agora é tudo o que eu preciso Minha vida não é mambo escrito É só tudo um improviso Porque a minha velha já cansou de dar conselhos Ela vai me dar só uma influência Até mesmo pros mais velhos Pros meus tropas são um cast Dá pra minha velha sumba o olho Ela diz Filho não faz Mas eu insisto em fazê-lo Ei xê Haga nunca que eu curti É teu let's go Agora já sou chilo com esse ron De torta à direita sem nenhum show Bitch nigga vosso tempo já acabou Na minha banda já não me falam bem Sou gajo que mais fuma e mais fé O que mais arranja confusões Também o que mais parte corações Ei xê Na minha banda já não me falam bem Sou gajo que mais fuma e mais fé O que mais arranja confusões Também o que mais parte corações Na minha banda já não me falam bem Sou gajo que mais fuma e mais fé O que mais arranja confusões Também o que mais parte corações Ei xê Na minha banda já não me falam bem Sou gajo que mais fuma e mais fé O que mais arranja confusões Também o que mais parte corações Ei xê Na minha banda já não me falam bem Sou gajo que mais fuma e mais fé Sou gajo que mais fuma e mais fé Sou gajo que mais fuma e mais fé O que mais arranja confusões Também o que mais parte corações Também o que mais parte corações Na minha banda já não me falam bem Tchau Tchau Tchau